Música 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 Galerinha show da minha vida É o seguinte Galerinha está aqui ó Na conclusão daquelas coluna aí ó Aqui pegada Terminei aquelas outras agora e a gente começou Em mais 5 dessas mais grossas Aqui ó Vocês podem estar vendo aí ó E é essa aí viu galera Desculpando aí, o sol está muito quente aqui É fora aqui no quintal E é isso aí viu galera Está aqui ó Concluí essas aqui ó Concluí essas aqui E estou fazendo mais Fazer mais 5 Na realidade Já tem 5 dessas plantas aqui ó Já tem 5 pronta e Já fiz outra aqui ó Só mais 3 agora ó Para completar viu E está aí galerinha Só está um pouco quente aqui ó Deixa eu mostrar um pouco Não vai ficar tão boa assim galera Porque Está muito quente aqui o sol viu Mas é isso aí viu galera Estamos pegando aqui Para fazer o galpão do rapaz lá É isso aí Vocês podem estar vendo aí ó Essas aqui galerinha Eu Eu ementei só uma preta na outra aqui ó Essas mais escuras aqui ó Quando eu fiz as emendas delas aqui ó Ficou Duas 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 barras dessa daqui Deu 5 metros de altura Olha só Já essa verde aqui galerinha Essa verde aqui eu coloquei Ela tem 3,5 se eu não me engano O tamanho dela Mais um pedaço dessa outra aqui ó Ficou com 4,5 aqui ó Que vai ser a diferença da Da queda da água lá Da cobertura viu Vamos com 5 Ou com 4,5 E é isso aí galera Vamos lá Vamos Vamos para a conclusão agora Das outras duas agora Para a gente finalizar Essa parte das colunas aqui viu É isso aí galera Valeu Galerinha show da minha vida Galerinha é o seguinte Olha A gente está aqui finalizando hoje É As colunas do galpão viu galera Estou muito satisfeito aqui Graças a Deus Com a maquininha É um transformadorzinho da Val Muito pequeno hein galera Mas suportou bem viu galera Muito bem de verdade E é isso aí galera Às vezes a pessoa fica Botando mil desculpas Para começar Alguma coisa Um serviço Porque tem que comprar não sei o que Porque tem que ter marca não sei o que Só desculpa entendeu galera Para começar Você começa com básico Eu estou começando aqui galera Não tem nenhuma garagem Assim Mais adequada Mas estamos aí galera Estamos vencendo aí Graças a Deus Eu quero desde já Dar um Mandar um abraço aqui Muito obrigado Aos inscritos do canal Chegamos a 70 inscritos viu galera Estou impressionado Eu fico muito grato viu galera Muito grato de verdade aí Alguns profissionais aqui Da nossa região que servem de exemplo Eu tenho isso como exemplo na minha vida De perseverança Que estão lutando aqui e vencendo viu galera Meu amigo Doda Doda Terraplanagem Lá em Frei Martim Um abraço aí Doda Meu amigo Jerônimo aqui da oficina Lá em Cimento São pessoas que são um exemplo Outro amigão forte ali de uma humildade muito grande Adriano Poça Artesiano Aí em Santa Luzia Distrito de De Pico I Aí na Serra Aldo Meu amigo Aldo Meu amigo Alcides Filipe Matéria do Colchão É meu primo Jaime Também Matéria do Colchão Lá em Coronel E são essas pessoas Sabe que tem Tem sido um exemplo pra mim E eu sou muito satisfeito De eles como amigo Como companheiro Pessoas humildes Que tem vencido na vida aí São Dá um show viu galera Vocês é quem dão um show na minha vida E é isso aí galerinha Aqui eu estou finalizando aqui Emanuel também Lá em Coronel E é isso aí galera Estou mostrando aqui pra vocês Aqui ó A finalização dessas colunas Aqui ó Não estou querendo ensinar nada a ninguém galera Eu nunca fiz curso de soldador Entendeu É apenas serviço que chega aqui na minha oficina E eu estou tentando aqui Estar compartilhando aqui Mostrando pra vocês aqui ó O meu dia a dia O que eu estou aprendendo a fazer viu galera E são com esses profissionais que eu falei aí Que eu tenho aprendido muito Aí eu tenho dúvida Perguntar um, perguntar outro E aí está aí galera Aí ó Essas sapatas vão esperar aí Eu vou descansar em cima de uma sapata de concreto aí Com os parafusos Entendeu galera E essas de baixo aqui ó Essas de baixo aqui tem Tem 5 metros de altura E é isso aí galera Finalizando agora A parte aqui da manhã ó O show viu galera Falta agora só concluir agora Mais 3 tesouras dessa daqui ó As tesouras tem 9 metros Aí ó Acabei de soldar essa aqui agora Vocês podem estar acompanhando aí ó Olha aí galera Transformadorzinho aqui ó 260 Mas Suporta muito bem viu galera Solda pra valer mesmo viu É porque a minha energia aqui É bifásica viu galera Eu estou pretendendo Quando fazer minha garagem agora Colocar um padrão maior Trifásico Aí já vai dar um show viu galerinha Deus quiser Uma ajuda dos amigos aí ó Galerinha é isso aí viu galera Vamos agora pro passo a passo agora Da Da tesoura agora Esperar o material chegar Entendeu Um abraço aí pra vocês aí Pra todos os inscritos aí do canal aí Viu É só o olho viu galerinha É isso aí viu Vamos começar galerinha Vamos botar desculpa pra fazer alguma coisa não Vamos começar aí E valeu galera Um abraço aí Tudo de bom viu Valeu Tchau Tchau